Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e nós estamos aqui com o nosso intérprete Jônatas e estamos aqui para acompanhar vocês em mais uma aula nesse dia de hoje. E aí, como vocês estão? Estão bem? Se cuidando e cuidando da sua família e já estão com o seu material e preparados para a gente começar mais uma aula, se já estiver tudo pronto, nós vamos começar a nossa aula agora. A nossa aula de hoje é a aula de matemática e nós vamos iniciar, como sempre, com uma mensagem, uma reflexão para receber vocês nessa aula que está começando. E também dá um tempinho para quem está chegando agora na nossa aula. A nossa mensagem de hoje diz assim, se atente aos detalhes das pequenas felicidades. E aí nós temos alguns exemplos. Ver uma foto antiga, bichinhos de estimação, apreciar o caminho, ou seja, observar as coisas que estão à nossa volta. Receber uma mensagem de alguém importante. Dizer eu te amo. Você costuma dizer eu te amo para as pessoas que você ama? Tanto dizer te amo como ouvir, isso é muito bom, né? São pequenas felicidades que nós temos todos os dias e às vezes a gente não percebe ou deixa passar essas felicidades. Ouvir a sua música favorita, ouvir aquele filme que você gosta, o seu filme favorito também pode ser. Um novo dia também é uma felicidade. cada dia que nós acordamos, um novo dia é um presente para nós. E aquele café quentinho também, para quem gosta de um café quentinho, hein? É uma maravilha e também pode ser uma pequena felicidade que pode alegrar o nosso dia. Quando a gente se atenta a gente se atenta a essas pequenas felicidades, a gente pode ser feliz todos os dias. Então, com essa mensagem, nós vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, nós vamos para as nossas perguntas iniciais. Quando a gente começa a pensar no assunto da aula. Primeiro, você já ouviu falar em geometria espacial? Sim, será que tem a ver com o espaço, o universo? Vamos entrar numa nave espacial, Pró? Não, calma aí, calma que não tem nada a ver com isso. Você sabe o nome, por exemplo, de algum sólido geométrico? É a geometria espacial trabalha com isso, com os sólidos geométricos. Você sabe o nome de algum deles? Se você não sabe, você vai aprender isso hoje nessa aula. O que você acha de aprender, então, a classificá-los em poliedros e corpos redondos? Olha, você talvez não saiba nem os nomes, mas hoje você vai aprender os nomes e também vai aprender a classificá-los. E você sabia que os poliedros também são formados por figuras planas? Pois é, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá! Para começar, a geometria espacial é responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, também chamadas de sólidos geométricos, e que ocupam um lugar no espaço, devido a sua característica de tridimensionalidade, ou seja, tem altura, largura e comprimento. Ou seja, são aquelas figuras que possuem um volume. Não é como, por exemplo, se eu desenhasse apenas um quadrado aqui no papel. É uma figura que vai ter um volume, né? O quadrado, ele só tem altura e largura. Eu posso ver só se ele estiver desenhado aqui no papel. Porém, as figuras espaciais, elas ocupam mais um lugar no espaço, porque elas têm um volume. Essa geometria espacial, que estuda essas figuras, surgiu no Egito, cerca de mil oitocentos e cinquenta anos antes de Cristo. Ou seja, tem muito tempo. E aqui na figura, nós podemos ver que tem um papiro, que foi descoberto há muitos, de muitos anos atrás, que mostra esses cálculos que eram feitos para descobrir o volume dessas figuras, desses sólidos geométricos. E essa ciência também foi desenvolvida pelos gregos. Então, foi descoberta no Egito, né? Ela surgiu no Egito, mas também foi desenvolvida, foi estudada pelos gregos. As figuras geométricas espaciais mais comuns podem ser comparadas aos objetos do nosso cotidiano. Ficou mais claro agora? Então, quando nós vemos um globo terrestre, um chapéuzinho desse aqui de duende, um livro, uma pirâmide ou uma caneca, nós podemos compará-las com as figuras geométricas espaciais, que também podem ser chamadas de sólidos geométricos, que vocês podem ver aqui logo ao lado. A esfera, o cone, o paralelepípedo, a pirâmide e o cilindro. Olha só como eles têm os formatos parecidos. Então, vários objetos do nosso cotidiano também têm essas mesmas formas. Deu para entender melhor agora? Então, a gente pode ver que, por exemplo, o paralelepípedo, que tem o formato do livro, ele tem a largura, tem a altura e tem um comprimento. É algo que nós podemos ver que ele ocupa um espaço, ele tem um volume e ocupa um espaço. É diferente das figuras planas, que eram somente um desenho. Então, essas figuras também podem ser chamadas de sólidos geométricos. E elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo são os chamados poliedros. e o segundo grupo são chamados corpos redondos. E qual é a diferença entre eles? Vamos observar. Vamos ver aqui os poliedros e os corpos redondos. Se a gente observar aqui, a forma, o formato dos poliedros e o formato dos corpos redondos. Além do nome deles, que já dá a dica de qual é a diferença entre eles. Os poliedros são formados apenas por linhas retas. São esses sólidos geométricos que são totalmente fechados e formados apenas por faces retas. Formados apenas por linhas retas. Já os corpos redondos também são fechados, mas eles possuem essas linhas curvas. Eles têm linhas arredondadas. Tem o formato mais arredondado, como você pode ver na esfera, no cilindro e no cone. Os poliedros que vocês vão conhecer hoje são o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. E são essas as figuras geométricas que você vai conhecer. Com certeza, você já viu essas figuras geométricas na sua vida. Tanto eles propriamente ditos, como outros objetos com esses mesmos formatos. Quem nunca brincou com uma bola de futebol que tem o formato da esfera? Quem nunca utilizou ou já viu um cone na rua que tem esse mesmo formato do cone? Ou uma pirâmide, como são as famosas pirâmides do Egito? Então, elas são objetos, são formas que já fazem parte do nosso cotidiano, que nós já vimos e já conhecemos. Hoje nós vamos apenas estudar, conhecer os nomes deles e as suas características. Mas vamos pensar agora. Vamos voltar um pouquinho e lembrar que os poliedros são feitos apenas por partes retas e por faces retas. Já os corpos redondos têm as suas formas arredondadas. Têm algumas faces retas, mas as suas formas são arredondadas. E agora vamos pensar um pouco. Dentro do grupo abaixo, que eu vou mostrar de sólidos geométricos, qual deles é o intruso? Ou seja, eu tenho aqui quatro sólidos geométricos. E um deles é o intruso. Como assim, pro intruso? É aquele que não combina com os outros. Será que você pode me dizer, dentre esses aí, qual é o que não combina com os outros? Vou te dar dez segundos para você pensar. Eu acho que isso é muito fácil. Mas, além de me dizer qual é, você vai ter que dizer também o porquê. Não é verdade? E aí, será que você acertou que o sólido geométrico intruso é o cilindro? Se você disse que era ele, então você acertou. Se você pensou que era os outros, então, calma aí que eu vou te explicar. Por que ele é o intruso? Porque todos os outros sólidos geométricos são poliedros. Eles têm as suas faces retas. E só esse daqui tem as suas formas arredondadas. Então, ele não combina com os outros. Se os outros todos são retos, para combinar com os outros, ele também teria que ser retos. Então, se ele tem as suas formas arredondadas, então ele é intruso. Ele não pode fazer parte desse grupo. Entendeu? Então, gente, essa daí foi o nosso primeiro desafio de hoje. Mas vamos seguir em frente, porque nós temos ainda que conhecer um pouco mais sobre esses sólidos geométricos. Vamos lá. Se nós observarmos bem, esses sólidos geométricos são formados por figuras planas. Lembra que nós já estudamos figuras planas? Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Nós conhecemos eles em aulas passadas. Mas se nós observarmos bem esses sólidos geométricos aqui, cada um deles é formado por figuras planas. Presta atenção. O cubo é formado por quadrados. Olha só, cada face dele é um quadrado. No paralelepípedo, nós temos aqui os retângulos. Olha aqui, retângulos em cada uma de suas faces. Na pirâmide, da mesma forma, as suas faces são formadas por triângulos. Olha, um triângulo de cada lado. Ali na parte de trás também é outro triângulo. E a parte de baixo é mais um triângulo. Então, são vários triângulos unidos que vão formar essa pirâmide. Seguindo para o outro lado, nós temos o cilindro que aqui ele contém um círculo e o cone também tem um círculo. A diferença é que no cilindro ele tem um retângulo que vai se fechar em volta do círculo e o cone seria um triângulo que vai se fechar em volta do círculo. também para formar essa figura. E a esfera, nem precisamos falar que ela também nos lembra um círculo, não é verdade? Já que ela é toda redonda. Então, eles são formados também por figuras planas. Então, em um poliedro, as figuras planas que o formam são chamadas de faces. Então, se ele é sempre formado por partes retas, então, cada uma dessas partes retas que formam ele são chamadas de faces. Nesse cubo que está aparecendo aqui, por exemplo, ele é formado por quadrados. Então, cada um desses quadrados que formam esse cubo é uma face. Então, você está vendo aqui, por exemplo, que aparecem três faces desse cubo. e as outras faces não estão aparecendo. As bordas onde se encontram essas faces chamam-se arestas. Ou seja, essas linhas, cada uma dessas linhas retas que formam aí o cubo são chamadas arestas. Você já ouviu, por exemplo, a expressão aparar as arestas? Ou seja, deixar tudo retinho. Por quê? Então, utiliza esse nome, o nome desse elemento que se chama aresta. Olha essa linha reta. As pontas onde se encontram as arestas, essa pontinha aí, cada pontinha desse poliedro, aí se chama vértice. E aí, então, nesse local é que se encontra cada uma dessas linhas. Agora, vamos pensar um pouco. Você está vendo que tem um poliedro aparecendo, está aí girando, flutuando na sua tela, na nossa tela. Você observou ele, já viu que ele tem as suas cores, você consegue ver ali as suas arestas, suas faces, os seus vértices. Então, vamos observar e vamos responder algumas perguntas. Por quais figuras planas é formado o poliedro abaixo? As figuras planas que nós conhecemos são círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Qual dessas quatro que formam esse poliedro? Sem pensar muito, você pode entender e já observar que ele é formado por triângulos, não é verdade? Formado somente por triângulos em todas as suas faces. A segunda pergunta é quantas faces você consegue observar nele? Ah, e agora para isso você precisa de bastante atenção. Por quê? À medida que ele vai girando, a gente vai contando aqui as faces que aparecem. Então, vamos lá. Uma, duas, três, e essa face aqui que aparece de vez em quando, olha, quatro. Então, ela tem quatro faces, é formado por quatro triângulos. Então, cada triângulo desse forma uma face. Então, ele é formado por quatro faces. E se você tiver aí a oportunidade de entrar em contato, de pegar algum objeto que tenha o formato parecido com esse, você realmente conta quantas faces ele tem. E por último, a pergunta é qual é o nome desse poliedro? Você lembra quando nós, quando eu apresentei para você os nomes dos poliedros? Então, quando eu apresentei para você os nomes dos poliedros, essa daí apareceu o nome de pirâmide, que é um nome que, assim que a gente olha para ele, a gente lembra, não é verdade? Mesmo se você não tivesse assistido a essa aula, você ia saber porque é um objeto que já faz parte do nosso dia a dia. Então, essa é a pirâmide. Ela é formada por triângulos, por quatro triângulos, que são unidos aqui nas suas arestas e nos seus vértices também. E aí, você conseguiu acertar todas as respostas aqui junto comigo e observou bem todas as características desse poliedro? Se você acertou, meus parabéns. Se não acertou, tudo bem, porque você está aqui para aprender mesmo. Então, estuda mais um pouquinho, estuda aí na sua escola, tira as dúvidas com o seu professor, porque aí, a cada dia que você estuda mais, você aprende e melhora sempre. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus. Um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!